Vamos lá então galera, reiniciando aqui a gravação também, a luta. Vamos lá então, 2 jogando de domadura despertada contra o Majo jogando de ninja também na sua versão despertada. Aparentemente tá tudo certo agora, vamos nessa. Muito bem. Muito bem, começamos o primeiro round, o ninja deu uma bugada ali no portão, mas tá de boa. A câmera continua cagada, tinha esquecido de testar, mas tá ruim ainda. Primeiros ataques ali violentos, o ninja tá bem próximo da domadura, que é um terreno complicado, mas é um terreno dele também. Temos ali o primeiro empurrão em cima dele, a domadura não consegue prolongar. Ninja vai nas costas, cai ali em cima do stun da domadura, fica preso no void, a domadura ficou só olhando pra ver o que ia fazer, não conseguiu ir pra cima. Acaba tomando um talho duplo, vai ser fatiado e a vitória fica na mão do Naruto. A domadura ali ficou olhando 2 anos pro ninja, ele caiu no stun, caiu no void, podia tomar mais um CC ainda, podia cair de repente. A domadura resolveu não atacar, vacilou, o narutinho vai nas costas ali com aquele talho duplo ali que por si só quase explodiu o HP dela e leva o primeiro round de boa. Vamos para o segundo round. E partiu. Ninja mais uma vez um toquinho, foi nas costas, não conseguiu conectar o grab. Talho duplo de novo ali, destruindo ali o HP da domadura, mais um dano absurdo, o ninja vai se aproximando, parece que vai matar em pé. A domadura escapa ali com pouquíssimo HP, vai pra cima, conseguiu ali forçar o escape em cima do ninja, deu aquela bugada, a domadura não percebe ali que o V bugou. O ninja já levanta dando um talho duplo, explode o HP da Thamerzinha. 2x0 para o ninja, humilde. É a vida.